Muita gente boa de bola perdendo o gol dali. Não era o caso do Fernando, Thiagão. A torcida vai colocando pressão nesse finalzinho. Mais um pouco e a galera invade o campo pra jogar a bola, Caio. Mas nessa hora os jogadores precisam ter calma. O jogo tá acabando. Não há margem de erro. Pra conseguir o empate é agora o mundo. Perdeu a bola nessa dividida. Tem opções pra jogar. Lance perigoso. E o gol! Esse ataque tá funcionando bem demais. Amplia vantagem pra dois gols agora. É o melhor ataque da liga, Thiago. Tem propósito ofensivo e tá com a pontaria em dia. Os gols tão saindo naturalmente. Caio Ribeiro não dá tempo nem de respirar, rapaz. Tô sem ar. E é o que tá acontecendo com a defesa. Ainda tá totalmente perdida. Vem sangue novo no Atlético de Madrid. Chegamos à marca dos 40 minutos. Faltam cinco. Faltam cinco. ascol. � Obrigado.